Em paralelo a isso, havia uma composição bastante conservadora da Suprema Corte naquele momento, o que ocasionou uma... reiteradas declarações de incrustabilidade daquelas leis trazidas pelo governo Roosevelt. Talvez trazendo um exemplo um pouco mais atual, aliás bastante atual, talvez vocês estejam acompanhando o caso da ação civil pública no estado do Rio de Janeiro sobre a presença de ginecologistas em presídios femininos. Inclusive, acho que a defensora que ajuizou essa ação está aqui. O que aconteceu? Foi a justiça dessa ação, constatou-se a ausência de médicos ginecologistas nos presídios femininos e fez-se um pedido, ajuizou-se uma ação civil pública para que fosse garantido esse direito às mulheres presas no estado do Rio de Janeiro. Analisado essa questão, o juiz de primeiro grau, ele evidentemente flexibilizando o direito e fazendo uma correção a partir da sua moralidade do ordenamento jurídico, entendeu que, se não houvesse, já que não há a garantia desse tipo de atendimento às mulheres soltas, mostraria-se inadequado a garantia desses direitos para as mulheres presas. Ou seja, temos um mau juiz, por assim dizer. A minha questão em suma é, qual seria o papel do juiz, ou do bom juiz, para que houvesse a garantia de direitos sociais? Obrigado, senhor. em outras perguntas, eu iria além nessa pergunta, né? Eu não me preocuparia só com o papel do bom ou do mau juiz, mas também com o papel daquele que tem a legitimidade para propor essas ações. E aí eu voltaria a enfatizar algo que eu acabei falando de passagem, pela limitação do tempo, mas que, de um modo, ainda que indireto, na exposição do professor Cazu, e acredito eu mais diretamente na exposição do professor Daniel Soeiro, para mim ficou muito claro, né? O professor Daniel Soeiro, e aí eu falo, então, não do bom ou do mau juiz, mas antes dele, do legitimado, ele lembrou que nessa discussão sobre o controle judicial das políticas públicas nas ações coletivas, muitas vezes a discussão no discurso da defesa do poder público é uma discussão, é um discurso retórico, né? que não aponta concretamente a razão pela qual os recursos estão, por exemplo, ausentes, ou a razão pela qual não é possível o seu remanejamento, ou a razão pela qual não se deixa de empregar o recurso numa determinada temática para se atender àquela temática postulada na ação. Mas, então, eu insisto no que eu disse no final da minha exposição. Eu acredito que nós, como autores dessas ações, também temos parte de responsabilidade em relação a isso, porque, muitas vezes, o discurso trazido na petição inicial da demanda coletiva, ele também, muitas vezes, é um discurso retórico, né? Eu acredito que, para que nós propiciemos, usando a sua construção, Bruno, a atuação do bom juiz, é necessário que nós demos a ele elementos para que ele se sinta seguro para agir como bom juiz, né? E não como, me perdoa a expressão, sem qualquer adjetivo pessoal, né? Como um mau julgador, né? Ou seja, se na nossa petição nós conseguimos trazer os elementos para apontar que, concretamente, né? Ou seja, não é um mero discurso retórico, né? A Constituição assegura tal direito, isso aqui não está sendo preservado, porque nesta entidade aqui, neste município, neste Estado, não se faz nada com relação a isso. Então, se nós não ficamos nesse discurso genérico e vamos mais a fundo, né? Apontando mesmo indicadores sociais, situações concretas, ou seja, trazendo elementos específicos, aí, certamente, esse bom juiz terá possibilidade para deixar essa sua qualidade florescer. Então, eu acredito que... E aí, despersonalizando a discussão, né? O problema é que nós também temos, acredito eu, evidentemente, não generalizando crítica, não é isso, né? Mas é possível que nós tenhamos, e acredito que temos, que evoluir no modo como nós formulamos essas pretensões. E também a outra reflexão que eu fiz no final, e que me parece pertinente, em razão dessa dificuldade, e aí, eu vejo aqui na exposição do professor Cazu, uma confirmação disso. A burocracia estatal, existe, nós temos uma burocracia estatal, embedenida, que não avança, fica, né? O verbo na mão não atualiza, não tem sentido isso. Então, só para mostrar como esse supremo norte-americano fez mudar o judiciário americano, nesse caso do Brown and Board of Education, contra o Board of Education, ele diz assim, Brown, que é o autor, exigia nada menos que transformação dos sistemas duais de escola, era contra a discriminação, com escolas separadas para negros e brancos, em sistemas unitários de escolas não-raciais, ele queria essa transformação, o que implicava uma reforma organizacional profunda. O Supremo apenas deu a decisão, acabe com a discriminação. E o mais foi uma execução de anos, combatendo, inclusive, todo o conservadorismo dos judiciários. E aí ele diz assim, o que aconteceu? Tal implicava, é uma nova ordem organizacional profunda, tal transformação exigia novos procedimentos para a escolha de alunos, novos critérios para a construção de escolas, substituição dos corpos docentes, revisão do sistema de transportes, para acomodar novas hortas e novas distâncias, nova alocação de recursos entre escolas e atividades, modificação do currículo, aumento de verbas, revisão dos programas desportivos das escolas, novo sistema de informação para monitorar o desempenho da organização e muito mais. dizer, o judiciário fez um caso só, ele deu toda essa dimensão. Eu acho que o bom juiz é que ele percebe que a sua atribuição vai até esse ponto. bem, quem da plateia quiser levantar uma pergunta, a gente ainda tem quatro minutos aqui para dialogar com os adultos, membros da mesa. É pouco. Pouquíssimo. Obrigado. Heraldo Silveira Filho, Alagoas. Pergunta estendida a todos na mesa, especialmente ao Daniel Soeiro. Eu gostaria, assim, de refletir e perguntar por que... Aqui atrás, aqui atrás. Gostaria de refletir e perguntar por que nós somos incapazes de disseminar minimamente um hábito de transparência orçamentária. Notadamente, considerando que há uma minuciosa normatização disso, inclusive com a previsão de documentos simplificados para acesso à população compreender. E passa ano, passam-se os ciclos orçamentários e eu continuo vendo, assim, um grande déficit de difusão da transparência orçamentária, que, na minha visão, tem total relação com essa questão das políticas públicas e do problema, processos coletivos, individuais e os efeitos disso. Se puder refletir juntamente. Eu acho que a pergunta do colega, ela se responde porque não há interesse do Estado. Foi como eu coloquei que o professor agora Ricardo reafirma, não há interesse do Estado em saber de que forma todas as suas verbas são utilizadas. As defesas do Estado não me demonstram que dinheiro de publicidade ano a ano o Estado vem reduzindo. Não, ao contrário. Se formos a fundo pesquisar, se formos a fundo investigar, o dinheiro que o Estado gasta com questões que não estão nem perto desse mínimo existencial, desse nulo ou duro ao que o professor Casu se referiu, é por isso que o Estado, é claro que a gente vê até um esforço, a lei de transparência editada procura dar esse acesso, mas se você vai atrás das informações dos órgãos públicos, ainda são informações insuficientes, informações mascaradas que visam justamente que a população, que as pessoas não tenham acesso ao que realmente é feito com o dinheiro público. porque no dia que se descobrir talvez de que maneira o nosso dinheiro público é gasto, talvez a gente não estivesse aqui discutindo sobre mínimo, reserva do possível, etc. Porque se, como o professor Casu nos coloca, há um núcleo mínimo existencial e aí como o colega colocou, o governo Luiz Sousa Santos nos fala que o Estado brasileiro, a América Latina como um todo, no seu desenvolvimento tardio, a gente está em curto circuito, porque o Estado não garante nem esse mínimo existencial, vimos hoje aqui pela manhã população em situação de rua, não há uma política pública estatal para essa população, então, ao contrário, a colega hoje me contava que na nossa cidade de Salvador, capital da Bahia, o prefeito lá me parece que mandou plantar cactos nas pontes, entendeu? Embaixo dos viadutos, sem que isso fosse feito de uma política governamental de moradia para essas pessoas, então, o Estado está muito longe de garantir esse mínimo existencial, então, é por esse motivo que as ações continuam a ser necessárias. bem, a gente, nosso tempo de perguntas infelizmente, está esgotado em princípio, a gente tem que respeitar o tempo em virtude de outras atividades que nós temos marcado, eu choro por dentro por não poder continuar com as perguntas aqui, porque todos os participantes da mesa aqui ao meu lado têm vasto conhecimento na área e antes de finalizar e encerrar a mesa, gostaria de agradecer a Associação dos Defensores Públicos do Paraná, na pessoa de sua presidente, doutora Taísa, quero agradecer também mais uma vez a Ana Deve, na pessoa do seu presidente, doutor Joaquim, agradecer aí a presença de todos os colegas defensores, defensores públicos gerais, que faço na pessoa do meu defensor público geral, doutor Ricardo Trindade, amigos, faço essa lembrança aí na pessoa do meu amigo Elon Nunes, que é presidente da Associação da Defensoria do Amazonas e dizer que com certeza saímos daqui com mais experiência e com mais conteúdo para pesquisar e entendo eu que em uma mesa aqui nós encontramos professores, membros do Ministério Público, julgadores, como o professor Cazu é na vida além de professor, membros do Magistério, portanto, do Ministério Público, do Judiciário e da Defensoria Pública entendo eu que estamos vivendo cada vez mais um momento democrático e eu acho isso excelente, quero sempre caminhar de mãos dadas, ainda que venhamos a discutir com o Judiciário e o Ministério Público com a advocacia, porque eu acredito que é assim que se faz para a judicialização da política pública, um futuro melhor, talvez até mesmo sem judicializá-la e resolvendo a questão de moda judicial. eu agradeço a todos e encerro a mesa. Obrigado. Colegas, colegas, por favor, fiquem, a plenária vai começar já, em seguida, então, só pegar uma água muito rápido e já voltar. a gente se encontra. Obrigada. Obrigado.